Como quando ele disse, vocês querem fazer uma coisa legal? Querem? Então, quando vocês forem dar um banquete, não chamem os ricos, nem os abastados, nem os poderosos. Chamem os pobres, os sujos, os mendigos e deem a eles o melhor. E aí vocês vão comer do melhor banquete em outra dimensão. Loucura absoluta. Quem é que quer atender a um convite dessa natureza? Que proposta filosófica é esta? Qual o benefício disso? Se poderia interpretar isso de maneiras totalmente equivocadas, mas ele manda fazer por amor e por perspectiva transcendente. Então não dá para colocá-lo em nenhuma caixinha, ele não cabe em nenhum nicho. Não cabe. Quem tenta colocá-lo no nicho? Do filósofo, do mestre, do líder religioso. Mas todo mundo não entendeu ainda nada. Estão querendo transformar o leão de Judá num gatinho angorá. Não dá. Você tem que chegar e ficar cara a cara e decidir, como Paulo disse. Os judeus disseram que era escândalo. E os gregos pensadores disseram que era loucura essa ideia de que Deus, o Criador, o Logos, a razão essencial, Criadora de todas as coisas, ordenadora de tudo que existe, se fez homem e habitou entre nós, ficou com um metro em alguma coisa, suava, tinha sede, tinha fome e andava. Era mortal, podia ser morto, podia ser objeto de todas as fraquezas e tentações, como todos os humanos, ao mesmo tempo em que era o absoluto absoluto encarnado. Os gregos ouviam isso e disseram que vai contar essa história em outro lugar. Os nossos deuses no Olimpo fazem mais sentido porque eles parecem com a gente. inclusive nos nossos pecados, nas nossas manias, nas nossas idiosincrasias, nas nossas cobiças, nas nossas ambivalências, polivalências, nas nossas loucuras. É todo mundo doido igual a nós, ele só tem mais poder, então é melhor ficar aqui no culto dos nossos deuses do que aceitar uma coisa do tamanho da loucura de vocês e ainda é uma monoloucura, porque concentra tudo numa pessoa só. Loucura absoluta. Não dá para você encontrar outra saída. Eu fico vendo o pessoal querendo domesticar Jesus, colocam Jesus entre os cem mais, entre os dez mais, entre os três mais. Quem faz isso, tá coitado, eu não vou chamar de idiota porque a pessoa não merece. Ela só tá, e são tantos milhões e milhares que já fizeram isso e fazem isso, eles ficam só não querendo engolir o que tem que ser engolido e comido. Eles não querem atender aquele convite também absolutamente louco. Quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, eu ressuscitarei. Aquele que crê em mim não morre, passa, passa da morte para a vida, que quem crê em mim. A personalização megalomaníaca de tudo que ele diz não permite que a gente o coloque nem como um louco, porque seria o louco mais saudável, para que alguém tivesse toda aquela megalomania, todo aquele narcisismo, toda aquela certeza absoluta, toda aquela síndrome de onipotência, de onisciência, de onipresença, para que alguém tivesse a confissão daquele amor e as práticas das liberdades dele, não conseguiria viver um dia único de equilíbrio mental. haveria um desarranjo, uma desinteria psíquica, espiritual, absoluta, surtaria, correria enlouquecido, daria com a cabeça nas pedras, de repente se mataria. não cabe em nenhuma classificação da psiquiatria, da neurologia, da psicanálise, da psicologia, de nada. Ele é absurdo. Quem quer que queira ser de Jesus, tem que dar aquele pulo no nada. Tem que ser do absurdo, sem paraquedas, sem proteção. Porque ou ele é o doido dos doidos, e a gente não consegue explicar como conseguiu viver 33 anos e 6 meses, sem ter que ser preso e amarrado. Embora a mãe dele e os irmãos, quando tenham ouvido dizer que ele não comia, nem bebia e curava gente de dia e de noite, tenham saído de Nazaré dizendo, ele enlouqueceu, vamos prendê-lo, vamos amarrá-lo e trazer amarrado para casa. Foi coisa de marido e dos irmãos, mas do lado de fora, ninguém. O pessoal até dizia, os fariseus, os saduceus, os teólogos, os escribas, os acadêmicos de Jerusalém, diziam, é um louco, tem demônio, é um samaritano maluco, é um perturbado mental. Ao mesmo tempo, em que eles ficavam embasbacados, porque a sabedoria dele não era de louco. A postura dele era calma, era sã. Mesmo quando ele virou as mesas do templo, expulsou os cambistas, fez isso com uma ira razoável, um olhar de lucidez celestial, dizendo, vocês transformaram a casa do meu pai, a casa de Deus, num corvio de salteadores, que é o que a religião praticamente de maneira infalível realiza com o passar do tempo. Mas quem quer que olhasse para ele, baixava a cabeça, jogavam as pedras do apedrejamento no chão. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aí começa todo mundo a jogar pedra fora. Não, deixa eu jogar fora. Aí o outro vai, não, deixa eu jogar fora. Porque estavam diante de alguém diferente. Os seres mais repugnantes da Terra se sentiam atraídos por ele. As meretrizes, os putos comedores de mulheres, os publicanos que exploravam o povo, que cobravam ágios, indecentes, olhavam e diziam, será que tem esperança para mim, nesse homem? E era uma coisa tão maluca que gente que tinha, gente morta em casa, pedia para ele ir lá, para levantar, para ressuscitar. Podia acontecer de alguém ir sepultar um filho, passar pelo caminho onde ele estava e ele parar o caixão e dizer, garoto, levanta. E o garoto levantava. Meu Deus! Que doido é esse? Que loucura é essa?